Olá, ProMaria aqui de volta com vocês em mais um momento nosso, né gente? Deram aquela respirada legal aí, colocaram a garrafinha de água bem pertinho de vocês, arrumaram todo o espaço, pois é, nosso momento de conhecimento já vai começar, né? Tudo organizado, eu sei que vocês já passaram lá no canal da Seduc, já se inscreveram, já ativaram o sininho das notificações, já estão em um local confortável, que não é o chão, tem ninguém jogado aí pelo chão não, por favor, tá? Vamos começar, vocês estão curiosos? O que será que os nossos encontros aí, né? Os nossos momentos de educação para a vida, o que será que temos hoje para vocês? Vamos lá? ProMaria botar aqui, para a gente ver o que é que temos. Problemas ambientais e sustentabilidade, nossa aula aí de número 14. ProMaria Moreira aqui com vocês, o nosso juntinho, sempre lá da lado. Vamos lá? Estão curiosos? Bom, olha o tema de hoje, problemas ambientais e sustentabilidade. Bom, problemas ambientais fica bem fácil da gente conseguir imaginar o que é que seja, né? Mas sustentabilidade, olha que palavra diferente, né? Sustentabilidade. Será que vem de sustentar? Será que é isso? Vamos descobrir aqui na nossa aula de número 14, o que é a sustentabilidade, né? Bom, primeira perguntinha para vocês, né? Você sabe de onde vem tudo o que consumimos? Você sabe ou tem dúvidas? Tudo, tudo o que você consome. Então, por exemplo, a ProMaria está com esse copo descartável aqui, com água mineral, né? Água. Pronto. Nesse copo descartável aqui, você consegue, tipo, saber de onde é que ele veio? A água. Sabe? Deixa eu pegar só isso aqui. Álcool em gel. É que a gente, a galera, é segura. Álcool em gel. Você sabe de onde vem? Porque eu vou consumir, vou utilizar, então eu vou consumir. Pronto. Já peguei duas coisas aqui que a gente começa a pensar, meu Deus, no dia que é feito isso, como é que é feito máscara. Nem vou numa máscara muito diferente, né? É descartável. Máscara em tecido. Você sabe de onde vem esse tecido? E aí? E, por exemplo, deixa eu fazer uma outra coisa. Papel toalha aqui, mas papel toalha, papel higiênico, guardanapo, né? Você sabe de onde vem aí esses itens? Sabe ou não sabe? Bom, são dos recursos, né? Que podem aí, recursos naturais, né? Alguns são recursos naturais, outros a gente vai saber sobre esses recursos, né? Que são retirados da natureza. E, obviamente, que se ele não é retirado da natureza de uma forma adequada, a gente tem o quê? Problemas ambientais. Esses recursos naturais são todos os elementos disponíveis aí na natureza. que podem ser consumidos ou utilizados para a realização de outras atividades humanas. Como o quê? Como a geração de energia. Você sabe como é gerada a energia? Não se preocupe se você não sabe. Teremos um momento aqui nosso onde você irá descobrir, tá? Bom, indispensáveis para a manutenção da vida, os recursos naturais são responsáveis por suprir grande parte das necessidades do ser humano. Aí você pode me perguntar, Pátio, como assim, né? Mas me diga uma coisa. Luz, solar, é um recurso natural, certo? Um recurso da natureza. Solo, recurso da natureza. Recurso natural. Água, recurso natural. Por isso que eles são indispensáveis aí para a manutenção da vida, tá? Bom, utilizados em diversas atividades realizadas pela sociedade, os recursos naturais são elementos retirados da natureza. Olha como a Pró falou com vocês. Sendo fundamentais aí para abastecer as demandas do homem. Olha, lembra do vídeo, né? Na aula anterior, bom, aquela retirada de recursos ali da natureza causa um problema lá no futuro, não causa? E aí a gente vai começar a pensar nesse consumismo. O que será que aquele consumismo lá tem a ver com a nossa aula aqui de hoje, né? Bom, eles são usados na alimentação, produção de matéria-prima, geração de energia e inúmeras outras atividades presentes aí em nosso cotidiano, que garantem nossa sobrevivência aí, conforto. Então, esses recursos aí, né? Então, quando eu vou almoçar feijão, arroz, frango? Pronto. Isso aqui são recursos que foram retirados da natureza. Não que alguém foi andando, ah, um pacote de feijão, ah, arroz. Não, eles foram plantados, não é isso? Então, eles foram o quê? Produzidos aí, mas vieram da natureza. E também para a produção de matéria-prima, por exemplo, para gerar energia. Então, esses recursos naturais, eles estão presentes em tudo que nos cerca, tá? Bom, a energia solar, as florestas, o solo, os animais, vegetais e até mesmo a força dos ventos são recursos naturais, uma vez que são explorados na economia, né? E para o benefício aí do homem. Então, esses recursos, eles são explorados, né? E são aí, como a Abra falou, comercializados. Não é que vai encontrar na natureza o pacote de feijão, mas ele é produzido ali, né? O solo, a luz, o solar, a chuva. Tudo isso aí contribui para a produção desse alimento. Bom, o ser humano, né? Nós, eu, você, todos nós, né? O ser humano integra aí o meio natural desde os primórdios do nosso planeta. Lembra? É só lembrar aí de aulas passadas, de momentos que o Napro falou, Olha, o homem da caverna, o homem pré-histórico, né? Ele já está aqui, ó, há bastante tempo, não é isso? E sua sobrevivência sempre dependeu do uso dos insumos oferecidos pela Terra. Você consegue sobreviver sem água? Não. Consegue sobreviver sem luz solar? Não ache que consegue, não, porque não consegue, tá? Os alimentos, né? O fogo. Se não tem luz solar, as plantinhas, elas não têm como fazer fotossíntese. Então, a gente não vai ter esse alimento. Olha só. Bom, no princípio, as relações estabelecidas entre os seres humanos e a natureza, elas eram, assim, equilibradas. Por que que era equilibrada, Pronto? Porque, no princípio, o homem, ele consumia aquilo que ele precisava. Então, ele ia lá e pegava aquilo que ele precisava. Mas, né? Por que que isso acontecia? Ainda não se tinha métodos ou tecnologia para exploração desses recursos em larga escala. Só que aí o homem, ele vai evoluindo, 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 evoluindo. E junto com essa evolução, também veio o quê? A evolução desses recursos. E aí o homem, ele foi aprendendo a explorar ainda mais o planeta. Só que a coisa não ficou tão bonitinha assim, porque começou a ser uma exploração desenfreada. Como assim? Olha, tirando tudo, 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 tudo. Quando você tira tudo de um lugar, né? Em algum momento vai ter o quê? A escassez, ele vai acabar. Então, se eu pego esse copo com água aqui, né? O meu copinho com água de novo aqui. E aí eu vou tirando com um conta-gotas. Vou tirando gota, uma gota, uma gota. Se não tem como esse copo se encher sozinho, em determinado momento essa água aqui, ela vai acabar, não vai? Então, é por isso que a gente precisa se preocupar aí com esses recursos naturais. Bom, mas com o desenvolvimento das técnicas de plantio, o modo de vida e a forma como a raça humana passou a interagir com o planeta, sofreram aí grandes alterações. É isso? Então, olha, antigamente o homem ia lá, plantava ali próximo dele, plantava para o seu consumo, para comercializar com seus vizinhos. Mas hoje não. As plantações, elas são imensas. Existem máquinas imensas aí que vão ajudar nesse plantio para ser comercializado com muitas pessoas. Afinal, a população mundial, ela também cresceu bastante. É importante lembrar que no mundo não existe uma distribuição igualitária dos recursos naturais. E isso gera aí uma procura enorme por bens e sua consequente valorização. Então, por exemplo, petróleo, que é o que a gente utiliza para fazer a gasolina, não se encontra no planeta inteiro. Então, quem tem vai, o que, reter. E aí vem essa procura por esse recurso natural. E aí as pessoas começam a valorizar quem tem isso aí. Outra coisa, a água. Vamos pensar aqui na água. A água não é distribuída de forma igualitária no planeta inteiro. Por isso, a gente pensa no Nordeste, a gente pensa no sertão nordestino, onde as pessoas sofrem muito com a falta d'água. Não é isso? E aí, olha, gerando uma procura enorme. Então, quem não tem, quer ter. Quem tem, valoriza e vende o quê? Caro. Não é isso? Bom, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo, pois seu vasto território apresenta uma exuberante riqueza natural e concentra aí grandes reservas de recursos. Lembra quando a Pró falou com vocês sobre a extensão territorial do Brasil? Que o Brasil era um país enorme, com a diversidade enorme também, cultural. Bom, essa vastidão aí do nosso país também faz com que ele concentre aí grandes reservas de recursos naturais. Então, somos um país bem agraciado, bem rico aí com relação a essas reservas. E ainda assim, dentro do nosso país, existe o quê? Essa divisão que não é feita de forma igualitária. O Nordeste, o sertão nordestino, onde tem a seca. E nem tudo que tem aqui no Nordeste, por exemplo, o solo de Massapeio, do nosso recôncavo baiano, que já é um solo mais fértil, que é um recurso natural. O solo é um recurso natural. Você já não vai encontrar em outras regiões. Então, cada um tem as suas particularidades também, e sofrimentos com a ausência de alguns recursos. Bom, os recursos naturais, eles são classificados de acordo com a sua capacidade e o tempo que levam para se recompor, divididos entre renováveis e não renováveis. Quando a Pro fala, olha, recurso renovável, né? Isso quer dizer o quê? Um recurso que irá se renovar, não é isso? Já um recurso não renovável, ele não irá se renovar. Então, a gente pode pensar já aqui rápido sobre esse assunto do seguinte. A luz do sol, ela vai acabar? Só se alguém falar explodir o sol, ainda assim vai ter um problema sério, né? Mas a água é um bem renovável? A gente fala tanto sobre a água potável, né? Que é a água que a gente pode consumir. E o petróleo, ele pode acabar ou é uma fonte inesgotável? E aí, o que é que vocês me dizem? Bom, os recursos naturais renováveis são aqueles que não se acabam, que conseguem se recompor dentro de uma escala de tempo humana, seja de forma natural ou aí pela ação do homem. Olha só o que diz aqui, né? Dei até um spoiler aí pra vocês antes. Mas vamos dar uma olhadinha. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se acabam ou que conseguem se recompor dentro de uma escala de tempo humana, seja de forma natural ou pela ação do homem. Então, bota a caixa lá pra funcionar e vamos pensar. Quais seriam esses recursos, né? Que se renovam aí ou sozinhos ou com a ajuda do homem. A Pronto trouxe uma imagem bem bacana aqui, né? Do mundo, do planeta Terra e das transformações e do tratamento que o homem dá. Então, tem um local que está bem nebuloso aqui, né? Bem seco, bem sofrido. Porque evolução, tecnologia, não quer dizer que a gente tem que destruir o nosso planeta, não é isso? Bom, portanto, gente, é de extrema importância adotarmos hábitos sustentáveis. E aí a prova vai perguntar pra vocês o que é um hábito sustentável, né? É respeitar o ciclo de cada recurso, principalmente para gerações futuras. Porque se a gente traz esse esgotamento aí desses elementos, coloca em risco o quê? A sobrevivência humana. Aí a gente cai no que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a gente consumir apenas aquilo que é necessário. Então, se eu preciso consumir esse copo com água que já apareceu na aula aqui mais vezes do que tudo, eu não tenho porquê ter 50 copos aqui que eu não vou beber pra ficar olhando, só admirando. Ah, nossa, quantos copos lindos. Existe essa necessidade? Não, não existe. Então, por isso que se fala tanto em sustentabilidade. É você ter aquilo que vai apenas te sustentar. Eu não preciso, além, eu não preciso ter cinco pares de tênis porque um me basta. Eu não preciso trocar o meu celular se o meu funciona. Eu não preciso ter roupas no meu guarda-roupa que eu não vou utilizar. Eu não preciso encher a minha geladeira de comida pra que ela estrague. Por quê? Porque esses recursos, eles vêm da natureza. E à medida que eles estão vindo da natureza, obviamente, em algum momento aí vai acontecer a escassez. A produção de alimento vai ser menor do que o que as pessoas estão comprando. Então, vai faltar alimento. Então, eu tenho que pensar nessa sustentabilidade. Tá bom? Ficou claro, né? Bom, a água potável, gente, é um exemplo disso. Mesmo se renovando, ela pode um dia se tornar escassa. Ah, Pró, peraí, ficou confuso agora. Se é um bem, um recurso natural renovável, como assim que ela vai faltar? Porque a gente faz o que a Pró falou ali na aula passada, poluição. A poluição aí das águas, dos mananciais. Porque mesmo se renovando, ela pode um dia se tornar escassa devido à poluição dos rios e ao aquecimento global, que interfere aí na produção de chuvas. Então, a gente tem aí períodos de estiagem, onde a chuva não vem. E se não tem chuva, falta água. Então, mesmo sendo um bem renovável por conta do ciclo aí, né? Da chuva, o ciclo da água. Então, mesmo acontecendo esse ciclo da água, o que a gente precisa pensar? Se a gente começa a poluir, a gente está acabando com um bem, um recurso natural. E esse aquecimento global, essa escassez de chuva, está acontecendo aí mais e mais e mais vezes no Brasil. E não é só no Brasil. É só no Brasil? Não, não é só no Brasil. No mundo inteiro. Por quê? Porque o homem, a cada dia que passa, ele vai ficando ainda mais egoísta. Esquece que ele tem aí o convívio com outras pessoas e que ele precisa cuidar da natureza, que se ele não vai consumir, se pode ser jogado fora, não precisa ser retirado. Então, se eu chego em uma árvore frutífera, uma mangueira, por exemplo, vou lá e recolho todas as mangas e desperdiço, morro do jogo fora, isso aí é ser sustentável? Não é. Então, a gente tem que começar a pensar nisso aí. Um outro exemplo de um recurso potencialmente renovável são os solos, que podem ficar inférteis se não forem preservados. Como assim, Pró? Se o solo é renovável, como que ele vai ficar infértil? Olha só. Se eu chego lá, o solo, planto, 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 vou tirando o quê? Os nutrientes do solo, né? Porque existe solo rico e solo pobre. E aí eu vou tirando esses nutrientes. Aí o que acontece? Ele não vai... Olha, eu vou lá e planto, né? Faço a minha plantação de feijão, o meu feijão vai ficar todo mirradinho, todo sem gracinha. Por quê? Porque aquele solo, ele não tem mais nutrientes. E não tem mais nutrientes. Eu não tenho como ter aí uma plantação bacana. E aí o que eu posso fazer, Pró? Então, já sei que a água é só a gente começar a ver a questão do desperdício, é só ver a questão da poluição. Mas e o solo? O solo, ele precisa ser tratado. Não com produtos químicos, tá, gente? Mas a gente pode tratar o solo o quê? Com adubo orgânico, que é o quê? Justamente aquela sobra de alimentos. Lá a gente pode reaproveitar, reutilizar e fazer adubo e enriquecer esse solo mais uma vez. Bom, os recursos naturais não renováveis, né? Que são aqueles que não se renovam, que a gente precisa se preocupar ainda mais. A gente precisa se preocupar com todos os recursos naturais. Mas os não renováveis são aqueles que com a reserva finita em nosso planeta. Ou seja, pode acabar. Eles possuem um processo de renovação muito lento, podendo levar milhares, milhões de anos. A gente nem vai estar aqui para contar a história. Que é o quê? O carvão mineral. Não tem nada a ver com aquele carvão do churrasco, tá, gente? Pedras preciosas como o diamante, por exemplo, e o petróleo. Pesquisem, aproveitem e dão o Google e vão lá descobrir o que é o carvão mineral, que não é o carvão vegetal, que é aquele do churrasco. Bom, e aí o que a gente precisa fazer? Tomar aí medidas de consumo consciente, que vão fazer com que cada vez mais esses recursos sejam respeitados à sua retirada e que a gente não fique sem, para garantir que eles sejam sempre presos. Eu não acredito muito no sempre, mas que com o consumo consciente, né, esse consumo desses recursos naturais renováveis ou não, a gente consiga aí protelar por um bom tempo e que não exista aí a escassez tão breve, tão cedo, na verdade, tá? Vamos lá, a Pró trouxe um videozinho aqui para vocês, a gente vai assistir. Prontinho, da turma da Mônica, né, que vai falar aí do meio ambiente para vocês. Sim, o nosso planeta tem muitos problemas ambientais, mas o importante é lembrar que todo problema tem solução. Diga, ah! É, ele precisa de ar. Podemos combater a chuva ácida, a poluição do ar e até o efeito estufa, cuidando melhor do nosso ar. Não utilizando exageradamente produtos que contêm CFC, nós já contribuímos para não danificar a camada de ozônio. Eu não uso desodorante e aerosol. Percebi, andar mais a pé ou de bicicleta. Além de ser bom para a saúde, é bom para o meio ambiente. Devolve o coelhinho! Menos carros nas ruas, menos poluição. As indústrias, muitas delas, já fazem sua parte, diminuindo o lançamento de gases na atmosfera. Com menos poluição, o céu fica mais limpo e a chuva que cai não é mais ácida. Todos ficam contentes. Todos, coisa nenhuma! Melhorou? Sim! Hum, poluição sonola! E visual! Também viu o tamanho do arroto? Desculpe! Contra poluição sonora, podemos contribuir de várias formas. A primeira coisa é regular o ronco do motor do carro. Prontinho! Obrigado, pai! Preciso regular o meu ronco também. Outras coisas que podemos fazer é não buzinar à toa. Não ouvir música muito alto ou usar eletrodomésticos muito barulhentos. Não deixar escapamento de carros ou motos muito barulhentos. Diminuindo o barulho, podemos ouvir mais a natureza. Piu, 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 piu. E o que recomendo para poluição visual, doutora? É preciso ter bom senso e não encher a cidade com placas e cartazes. Assim podemos preservar áreas históricas da nossa cidade. Olha, primo! Um coreto! Que da hora! Nem sabia que tinha um aqui! Hum, sua cor ainda não está boa! Precisa de mais verde! Eba! Sim, cuidar do verde do nosso planeta é deixar o ambiente mais alegre. Por isso é legal plantar mais árvores e cuidar dos que a cortem. Legal! Isso evita que eu fique careca. Sim, precisamos acabar com o desmatamento. O que tem nesse penico, Enfelmelho? O lixo da terra. Hum, isso também tem remédio. São apenas três R's por dia. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir. Produzimos por dia muito mais lixo que a natureza pode suportar. Use o verso das folhas impressas para rascunhos e anotações. Dê preferência em embalagens de vidro. Plástico demora mais para reciclar. Reutilizar. Podemos dar um novo uso em embalagens e materiais que geralmente vão direto para o lixo. Vamos reutilizar? Use potes de plástico, de sorvete ou margarina para guardar alimentos. Guarde... Guarde o copo de requeijão para tomar água ou suco. Reciclar. Praticamente a transformação de certos materiais como plásticos, vidros, metais e papéis em matérias-primas de novos produtos. Com a reciclagem, diminuímos a extração de recursos da natureza, preservando o nosso meio ambiente. E fazendo tudo isso... Nosso tempo agradece! Obrigodinho! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Voltei para vocês! Pois é, né? A Tia Vã explicou muito bem tudo isso que a Prata está falando com vocês, dos cuidados que a gente precisa ter com o meio ambiente, dos cuidados que a gente precisa ter com a natureza. Porque se a gente começa, né? Esse consumir, 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 e a gente nunca parar, o que vai acontecer? O nosso país vai ser destruído, né? Ele vai ficar desse jeitinho que estava aí, né? Na historinha, acamado no hospital. Então a gente precisa de determinadas ações para que o nosso planeta se recupere, né? E que é, a gente tem esses recursos aí por um longo prazo. Vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, e aí a Pró trouxe, né? O símbolo, né? Do reciclar, reduzir, reutilizar e reciclar, que aparece já no finalzinho lá da história, né? O que é reduzir? Quando a gente fala em sustentabilidade, é reduzir o consumo. Consumir é apenas, ó, pegar aquilo que a gente vai utilizar. Se eu não vou utilizar, se eu não vou utilizar, não tem por que eu comprar, não tem por que eu ter. Então isso é reduzir o meu consumo. Reutilizar. Eu vou pegar alguma coisa e vou dar o quê? Um novo significado. Vou reutilizar para uma outra coisa. Então, né? A gente pega a garrafa, a gente pega uma garrafa PET, utiliza para pôr, né? Água na geladeira. Isso é reutilizar. Eu estou pegando um recipiente que veio ali com refrigerante, com alguma outra bebida. Estou reutilizando, né? E não preciso comprar uma outra garrafa. E o reciclar, por exemplo, né? Papel foi utilizado, ele pode passar por um processo de reciclagem, latinha de alumínio, né? Quantos responsáveis aí não devem juntar as latinhas de alumínio, vender? Porque elas são recicláveis. Você pega ali, transforma em outros materiais ou, né, em outras latinhas, em latinhas já novas, né? Vamos seguir. O que é o reduzir? Quando falamos em reduzir, estamos nos referindo ao ato de diminuir o lixo e também a emissão, o quê? De poluíntese através de um consumo mais consciente, poupando também os recursos naturais. Reutilizar. A ação de reutilizar um produto é poder dar uma nova utilização para algo que normalmente seria o quê? Jogado fora. A situação é da garrafa PET. Assim, evitamos que um lixo seja produzido e que também outro produto seja comprado, reduzindo tanto o descarte quanto o consumo. E aí a sustentabilidade batendo certo. Reciclar. É promover uma reciclagem, a transformação de um produto que não pode ser mais utilizado em um novo produto ou matéria-prima. Então, a latinha, você não pode ter, não guardar, não, você não vai guardar nada dentro da latinha. Então, ela passa por um processo e ela é transformada em um novo produto ou em folhas de alumínio que podem ser transformadas em outra coisa. Bom, brincar, gente, não significa abarrotar o quarto de vocês com brinquedos, com artigos industrializados. A dimensão, muitas vezes, está mais no fazer, investigar e descobrir como as coisas funcionam. Então, brincar não quer dizer que a gente tem um monte de brinquedo, tem que ganhar brinquedo, tem que ter... Não, não precisa. brincar, né? Olha só, a diversão não está na quantidade de brinquedos que você tem. A diversão está no quê? No fazer, no tentar descobrir, né? Como as coisas funcionam. Bom, utilizando aí materiais simples como embalagens e resíduos recicláveis, podemos criar brinquedos. Olha só esse brinquedo que está aqui, né? Um jogo de argolas, olha que bacana. Podemos criar brinquedos que além de divertir, ensinam aí vocês, as crianças, a importância de aproveitar e reinventar o que consumimos. Que tal aí, né? Como dica da nossa aula de hoje, você tentar fazer um brinquedo aí com material que, olha, que seria descartado, reutilizando esse material aí. Certo? Então, vamos aplicar aí a sustentabilidade, né? Na nossa vida. Diminuir o nosso consumo, reutilizar, né? Reciclar, reduzir, reaproveitar aí muita coisa, tá bom? Infelizmente, a nossa aula está chegando ao final, não vamos esquecer dos recadinhos maravilhosos de Pró-Maria. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, protejam aí, né, quem vocês amam, se protejam também e até o nosso próximo encontro. Um beijo enorme de Pró-Maria e até a nossa próxima aula. Foi um prazer imenso estar com vocês em mais um momento, tá? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho